Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. Cabo Verde é o segundo país menos corrupto de África. A informação foi avançada hoje pela Transparência Internacional no seu relatório sobre a percepção da corrupção. Em África, Cabo Verde é ultrapassado somente pelas Seychelles. Na Cplp, também somos o país menos corrupto. Segundo o relatório sobre o índice de percepção da corrupção publicada hoje pela Transparência Internacional, Cabo Verde é o segundo país menos corrupto da África subsaariana. Num leque de 180 países avaliados, Cabo Verde ocupa o 31º lugar. A edição deste ano do índice de percepção da corrupção mostra que Cabo Verde obteve 64 pontos, numa escala que vai do zero quando o país é percepcionado como muito corrupto aos 100, quando o país é percepcionado como muito transparente. No relatório, destaca-se que Cabo Verde aprovou recentemente uma lei que cria uma plataforma eletrónica para os operadores judiciários a fim de reduzir atrasos e processos pendentes. O índice de percepção da corrupção foi criado pela Transparência Internacional em 1995 e é, desde então, uma referência na análise do fenómeno da corrupção a partir da percepção de especialistas e executivos de negócios sobre os níveis de corrupção no setor público. Trata-se de um índice composto, ou seja, resulta da combinação de fontes de análise de corrupção desenvolvidas por outras organizações independentes.